Atlético Mineiro e Corinthians entram na briga por Davi Luiz junto com o Flamengo. No vídeo de hoje do Futebol News eu quero te contar sobre isso. Ainda te falo sobre o próprio Flamengo, que pode tentar um goleiro no mercado da bola. Falo também sobre o Grêmio, que tem seis jogadores para rescindir contrato no fim de 2021. Falo também sobre o Internacional, que anunciou os jogadores Kaique Rocha e o Gustavo Maia. E falo também sobre o Palmeiras, que recusou uma nova oferta do City Futebol Group de 45 milhões de reais. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Para você que chegou no meu canal agora e não me conhece ainda, prazer. O meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo ao Futebol News. Antes de iniciarmos o vídeo, só quero pedir para você deixar um like no vídeo, que isso é muito importante. E se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E ativar o sininho das notificações. Combinado? Bom pessoal, primeiramente quero começar com notícias sobre o Palmeiras. O Palmeiras que recusou mais uma proposta do Grupo City pelo atacante Wesley. O grupo ofereceu 7 milhões e 500 mil euros, ou seja, 45 milhões e 600 mil reais, dividido em duas partes. 6 milhões de euros de forma imediata e mais 1 milhão e 500 mil euros em bônus. O atacante é monitorado pelo Grupo City desde o ano passado, quando também recebeu propostas. Wesley ganhou destaque no time do Palmeiras por ser um jogador com um poder muito forte na jogada individual. Um dos melhores do elenco. Portanto, neste momento, a diretoria Alviverde não tem interesse em negociá-lo. No último mês, duas ofertas do Serta Sandler, dos Estados Unidos, foram recusadas. O valor mínimo estipulado pela diretoria para abrir possibilidade de negócio é de 10 milhões de dólares, ou seja, 51 milhões e 500 mil reais. E galera, o Internacional anunciou nesta segunda-feira a contratação de Gustavo Maia e do Kaique Rocha. Assim, os dois assinaram o contrato por empréstimo, deram entrevistas e posaram com a camisa nova no gramato do Beira Rio. Primeiramente, Gustavo Maia tem 20 anos e é atacante. Ele chega do Barcelona e fica até o fim do ano que vem. O jovem irá brigar pela vaga na ponta esquerda. Revelado pelo São Paulo, não estreou no time profissional. Logo depois de subir para a equipe principal, foi para o Barcelona. Foi pouco aproveitado e foi para o Barça B, onde não foi muito bem. Kaique Rocha é um zagueiro e também tem 20 anos. Seu empréstimo é de dois anos. Ele vem da Sampdoria após ser contratado junto ao Santos. Foi revelado no Peixe e também ainda não estreou no time profissional. Já defendeu as seleções brasileiras de base e ganhou a camisa 3. Assim como Maia, Kaique também jogou com o Yuri Alberto. O atleta briga por posição com Vitor Cuesta e Bruno Mendes. O elenco do Inter ainda também espera a recuperação de Rodrigo Moledo, que se recupera de uma lesão no joelho. E galera, ao menos seis jogadores têm contratos para se encerrar com o Grêmio já nesse próximo mês de dezembro. Dois deles alternam entre a equipe titular e o banco de reservas. Rafinha, Diego Souza, Bruno Cortez, Vitor Ferraz, Luiz Fernando e Leonardo Gomes terão seus vínculos encerrados em 31 de dezembro. Deixos, apenas o lateral direito Leonardo Gomes tem renovação assegurada. O jogador não atua desde setembro de 2019 e seguirá no clube até sua completa recuperação. Já Bruno Cortez, Vitor Ferraz e Luiz Fernando, por outro lado, não devem ter seus contratos estendidos. Rafinha e Diego Souza possuem situações ainda indefinidas. O Grêmio projeta para 2022 a primeira grande reformulação do elenco após a recente era de títulos e a tendência é de que muitos outros jogadores deixem o clube já na próxima temporada. E galera, o Flamengo movimentou o mercado da bola com as contratações de Kennedy e Andréas Pereira. E também o foco está em 2022. O clube roubo-negro poderia estar de olho em um possível goleiro no mercado da bola para o ano que vem. O alvo é o goleiro João Paulo, do Santos. Diego Alves segue como titular absoluto no Flamengo, mas seu contrato termina em dezembro. No ano passado, sua renovação se tornou uma novela e a diretoria teme que não haja acordo desta vez. Renato Gaúcho tem Gabriel Batista e Hugo Souza como suplentes atualmente. Os dois, entretanto, são muito jovens e carecem de bagagem necessária para o nível de competições que o rubro-negro disputa. Além disso, o goleiro César se recupera de uma cirurgia no joelho e deve estar à disposição ainda este ano. Ele, contudo, esteve perto de ser negociado no início do ano. João Paulo vem se destacando nas últimas temporadas e agora tem a sombra de Jandrei. O goleiro chegou ao Santos nos últimos dias após seu contrato com Genoa da Itália não ser renovado. Ele assinou com o Peixe por um ano e já pode estrear. Segundo informações do jornalista Rafael Melo, o Flamengo fez uma sondagem por João Paulo. Cria da base do Peixe, João Paulo renovou seu contrato em 2020 por cinco anos. Sua multa recisória é de 100 milhões de euros, mas seu valor de mercado, sigo no Transfer Market, seria em torno de 1 milhão e 400 mil. O futuro de Davi Luiz ainda é incerto, mas tem de ser no futebol brasileiro. Após especulações de negociações do zagueiro com o Flamengo, mais dois clubes brasileiros entraram na jogada. Atlético Mineiro e Corinthians demonstraram interesse na contratação do atleta. Segundo o site Lance, o clube paulista já teria enviado uma proposta ao defensor. Em ano que antecede a Copa do Mundo, Davi Luiz vê com bons olhos uma vinda ao futebol brasileiro. Embora Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, tenha descartado a negociação com Davi Luiz, o nome do zagueiro com um vasto currículo europeu ganhou força no clube rubro-negro. Nos próximos dias, o defensor brasileiro deve decidir em qual clube irá dar continuidade à sua carreira. Bom pessoal, é por aqui que eu fico, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de clicar no like, que isso é muito importante para continuar ajudando o canal. Se você ainda não é inscrito, resolva logo esse problema que é muito fácil. Só você arrastar a tela e clicar nesse botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se. Você vai estar inscrito automaticamente, não tem nenhum segredo e é de graça. E ative o sininho das notificações para você ficar ligado no meu canal sempre que eu postar um vídeo novo. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau. E aí 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 E aí